Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente na madrugada desta terça-feira, próxima à ponte da Barra de Macaé. A colisão envolveu dois carros de passeio, sendo um deles adesivado do programa de mobilidade do governo do estado do Rio de Janeiro. Os seis feridos foram socorridos para o Hospital Público de Macaé e os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal de Macaé. O acidente foi registrado na 123 Delegacia de Polícia.